Olha, e dentro do programa Ciclo Reciclar da Câmara de Dirigentes Logistas da Capital, hoje vai ter uma palestra aqui em Cuiabá com o Dado Schneider, que é doutor em comunicação, palestrante, O Mundo Mudou Bem Na Minha Vez. Esse é o tema da palestra, o Dado está aqui com a gente. Bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Lisbeth. Pois é, o mundo mudou bem na nossa vez, né? E a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças. E o empresário, em especial, Dado, tem que se adaptar às mudanças e ainda tem que fazer a roda girar. Bom, eu estava vendo a matéria, né? E eu acho que essa queda do ano passado pra cá, eu acho que não vai ser. Porque na hora agora as pessoas não resistem, como o Anderson falou. E elas vão comprar alguma coisa a mais, nem que seja pra elas. Mas sim, o empresário tem que se adaptar. Por quê? Porque nós somos do século XX. Eu costumo provocar as plateias, tá? Nós somos do século XX. Século passado. Então nós somos do século passado. E a gente é regido por leis do século passado que talvez hoje não funcionem mais. Leis de convivência, leis de como atrair clientela, como manter clientela. Então, assim, nós temos que fazer uma reciclagem como ninguém nunca teve. Que leis, por exemplo, são antigas e que a gente tem que sair e tirar da cabeça? Por exemplo, esse cliente faz parte da minha carteira. Ora, hoje o cliente da carteira é de qualquer um, né? Ele pertence à torcida do Flamengo, do Corinthians, ele pertence a qualquer outra loja. E ele, às vezes, é da carteira do cliente lá de um chinês que está do outro lado da rua. Exatamente. E antes a gente sabia que o concorrente estava do outro lado da rua. Agora a gente não sabe quem é o concorrente. Você acha que muitos comerciantes ainda têm essa mentalidade de que, não, o cliente é meu, eu tenho que cuidar do meu quintalzinho e não pensa no macro? Sim, e tem uma outra coisa que também é, eu ouço isso no Brasil inteiro, assim. Ah, eu não vou treinar meu funcionário porque depois ele sai e vai para outra loja. Eu acho que a gente tem que treinar todo mundo. Se todos treinarem todos, a gente vai ter um tipo de gente que atende melhor, que lida melhor com o cliente. Então, assim, o empresário que deixa de investir em treinamento porque acha que o funcionário vai sair, ele está prestando um serviço para o comércio inteiro e acaba se refletindo que ele vai contratar um outro que vem de uma outra loja que também não foi treinado, né? Então, esse tipo de mentalidade tem que mudar. E vai ficando assim, né, se não mudar. Agora, o Dado tem um livro que é justamente o tema da palestra, né, O Mundo Mudou Bem Na Minha Vez. E, assim, o Dado, ele é conhecido Brasil afora principalmente por dar palestras falando das diferenças entre as gerações, os conflitos entre as gerações, a geração do século passado, a gente, né, Dado? Desculpa ter falado assim, porque... Não, mas eu sou também do século passado. Anderson também é do século passado, a gente, todos nós somos aqui. Não, pior, tá? Nós somos do milênio passado, isso é pior ainda. E aí, me fala uma coisa desse conflito entre a nossa turma e a turma dos nossos filhos, desses adolescentes, dessas crianças. Como é que a gente tem que agir hoje para que esses conflitos sejam menores daqui para frente? Eu sou da área de comunicação, eu tenho a tendência de olhar para o meu lado aqui. Nós vivemos uma crise de linguagem, tá? Porque, assim, a gente tinha que se adaptar aos mais velhos quando a gente era criança. E a sensação que eu tenho é que hoje, para a gente estabelecer um relacionamento com a nova geração, a gente tem que se adaptar aos mais jovens. Isso é difícil para um adulto que teve que, né, temer a autoridade, né? Hoje, a autoridade é complicada porque ela tem que ser conquistada, dá mais trabalho conquistar a autoridade. O professor, o chefe, o pai ou a mãe é mais difícil. E a crise é de linguagem, a gente tem que aprender a falar a língua deles também. Por quê? Porque nas redes sociais, por exemplo, no smartphone, a gente fala diferente, né? Eu, por exemplo, no WhatsApp, eu só boto ícone, eu digo, eu virei um egípcio. Só aqueles emojis lá, eventualmente uma palavra ou outra. Então, a gente tem que ter essa proximidade, até porque nós vamos durar mais. Os velhos do passado não precisavam mudar, porque eles não duravam. Mas nós vamos até 100 anos de idade, então a gente vai ter que ser adultos que se reciclam, se renovam. E eu acho saudável conviver com a nova geração e aprender um pouco com eles também. Agora, no mundo corporativo, seja numa empresa, qualquer tipo de empresa, seja dentro de uma loja, eu sei que seu público hoje, na palestra da CDL, vai ser um público basicamente logista, né? Dentro do mundo corporativo, como diminuir essa distância? Bom, aquele chefe clássico, né, que... Eu mando, você obedece. Exatamente, que é, manda quem pode, obedece, quem tem juízo, quem precisa, né? Esse chefe clássico, ele está em desuso hoje, né? Hoje a gente fala, eu não gosto de falar os termos assim, na moda, né? Aí não é chefe, é líder. Não, eu acho que um chefe bom pode ser chamado de chefe, não tem problema. Mas assim, ele tem que ter mais sensibilidade, porque as pessoas não vão mais reagir por temor, por grito, por batida na mesa. Elas vão ter que entender o porquê do que elas estão fazendo, porque essa nova geração pergunta por quê. A gente convive com eles, eles querem saber por quê e pior, eles têm uma capacidade de argumentação que a gente não tinha nessa idade. Então, vem aí um profissional, eu digo sempre para os lojistas, se hoje você está com um problema com jovens e espera daqui cinco anos, porque vai ser mais complicado ainda... Nossa! Pois vai! Porque eu digo, sentiremos saudades do tempo presente, tá? Porque eu digo, se a pessoa não se reciclar e não entender como as novas relações se relacionam, que é completamente diferente de quando a gente tinha essa idade, a pessoa vai ter mais problemas ainda em conquistar equipes, as pessoas vão sair dos lugares. Mas mesmo com essa sua fala, o seu discurso sempre é positivo e otimista, né? Eu sou otimista. Que mensagem hoje você vai deixar para o pessoal que for à sua palestra na CDL aqui em Cuiabá? Que mudar não dói, tá? Mudar a maneira de pensar não dói. E eu firmo isso nas palestras, assim, a gente não precisa necessariamente gostar do que está acontecendo. A gente tem sim que entender o que está acontecendo para ver se a gente consegue aceitar. Quando a gente aceita, a gente muda. Muito bem! Se quiserem ouvir mais sobre o Dado Schneider, é só participar dessa palestra hoje na CDL Cuiabá, a partir das sete da noite, Dado? É, sete da noite. Sete da noite. Parte da renda da palestra vai ser destinada a ajudar a Santa Casa de Cuiabá. Dado, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Posso dizer só mais uma coisa? Pode, por favor. Não chegue atrasado, porque no início da palestra tem uma surpresa. E você vai perder a surpresa. Ok. A CDL de Cuiabá fica ali na Marechal Deodoro com a Getúlio Vargas. Muito obrigada. Boa palestra. Seja bem-vindo a Cuiabá. Muito obrigado.